Entre os animais que mais matam humanos no mundo estão as serpentes, elas que são traiçoeiras e não esperam para dar o bote, sempre estão ali à espreita. Por isso é bom tomarmos cuidado e sabermos quem são elas e aonde vivem. Apesar das cobras mais venenosas não viverem aqui no Brasil, é bom estar sempre informado para uma eventual viagem, pois estamos sempre sujeitos a ameaças. Ficou curioso? Então conheça agora os 10 tipos de serpentes que podem matar um ser humano. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para dar aquela forcinha ao canal e esse vídeo ir cada vez mais longe. E então, bora para o vídeo? Cobra do Mar Pelágio Essa serpente marinha vive em águas tropicais e subtropicais. Uma pequena dose do veneno desse bichinho é capaz de matar quase 100 humanos. Ela é muito encontrada na Austrália, é claro, e tem o veneno até 100 vezes mais potente que o da cascavel. O veneno pode causar paralisia respiratória, levando a vítima à morte em poucos minutos. Porém, a cobra não é tão perigosa pelo fato de ser marinha e não ser tão vista assim. Outro fator que diminui bastante a sua letalidade é que em apenas 25% de suas picadas, ela injeta o seu veneno. Taipando o interior Essa é considerada por muitos a cobra mais venenosa do mundo, mas há controvérsias. Enfim, a serpente australiana é capaz de matar 250 mil ratos e 100 humanos com apenas uma picada. E após a picada, a pessoa tem em média apenas 45 minutos de vida. Seu comprimento é de aproximadamente 2 metros e meio a 3 metros. E seu cardápio favorito é feito praticamente de mamíferos. Até hoje não se sabe de nenhum humano que tenha cruzado seu caminho. Mas se isso chegar a acontecer, os médicos já avisaram que é impossível de salvá-lo. Cobra Marrom De origem australiana, a cobra marrom é conhecida por ter um dos venenos mais poderosos entre as cobras terrestres. Sua picada é fatal, causando a morte da vítima em poucas horas. Uma única gota do seu veneno já é o suficiente para matar uma pessoa. Por isso, não chegue perto. Ela é muito venenosa e mesmo quando ainda são filhotes, elas podem matar um ser humano adulto. Seu veneno contém neurotoxinas e coagulantes do sangue. Felizmente, para os seres humanos, menos da metade de sua picada contém o veneno. Mas, mesmo assim, é bom ficar bem longe dessa cobra, né curioso? Víbora de Rússil A víbora de Rússil é uma das serpentes mais belas do planeta. Aparentando estar usando óculos, ela é rara e pouco fotografada. Com o corpo achatado e a cabeça triangular, se você ver uma dessas, é bom começar a correr. Pois a picada dessa serpente mata um humano em poucos minutos. O local da picada vai começar a doer e inchar. Sangramentos na gengiva são comuns. Bolhas aparecem e os músculos próximos da picada começam a necrosar. Naixa Cuspideira Moçambicana Essa naixa é muito comum na África. Essa serpente tem um diferencial das outras. Ela pode lançar seu veneno que pode ir até 5 metros de distância da cobra. Então, já sabe, né? Nem pensa em chegar perto dela. O veneno em contato com a pele e olhos causam uma dor insuportável. E se não for lavado adequadamente, a pessoa pode chegar a perder a visão, náuseas, vômitos e até a morte. Mamba Negra A Mamba Negra tem esse nome por conta de sua boca escura. A cobra é encontrada na África e é uma das mais velozes do mundo, podendo matar um humano adulto com uma picada em menos de 20 minutos. A serpente é responsável pelo recorde em número de mortos, 20 mil por ano em todo o planeta. Ela pode medir até 4 metros de comprimento e é considerada grande para uma cobra venenosa. Normalmente, ela teme os seres humanos, mas não foge de uma boa briga. Então, se ver uma e ela não fugir, pare, pense e recue lentamente antes que ela dê o bote. Cobra Real A cobra real ou cobra rei como também é conhecida, tem seu habitat natural no sul asiático e asa meridional. Mas essas serpentes não são tão venenosas assim. O que as torna perigosas é a quantidade de veneno que elas injetam na vítima. A quantidade é tão absurda que é possível matar um elefante com uma única picada. Outro fato interessante sobre a cobra real é que ela é conhecida por devorar outras serpentes. É, isso mesmo, curioso. Praticamente, a sua dieta é feita unicamente de outras cobras. Víbora Áspide Nossa cobra europeia tem 90% da população vivendo na Itália e pode medir apenas 85 centímetros. Pouco se comparado com o seu superpoder. Com a picada desse animal, a pessoa pode morrer com uma dor aguda, grave necrose hemorrágica e causar cegueira. Nossa serpente mata cerca de 4% das pessoas que ela fica e o seu veneno tem efeitos coagulantes. Além que podem afetar também a estrutura agrômerular, causando morte por insuficiência renal. Cascavel Embora cascavel seja um nome genérico dada a todas as cobras que são peçonhentas, algumas espécies chamam bastante atenção por conta do chocalho na ponta da cauda. São encontradas principalmente na América do Sul. Possui um veneno neurotóxico que age no cérebro, deixando a vítima com dificuldade para se locomover e respirar. No Brasil existem 5 subespécies de cascaveis, principalmente em áreas do cerrado e lugares mais áridos. Uma curiosidade é que ao contrário do que muita gente pensa, o chocalho na cauda da serpente não indica sua idade, mas sim por quantas trocas de pele a cobra já passou. Serpente-tigre Mais uma das nossas serpentes originárias da Austrália. Ela que vem de lá para ser uma das mais venenosas. A serpente-tigre tem esse nome devido a sua aparência que se assemelha a coloração de um tigre. Ela é altamente venenosa, podendo matar um humano em 30 minutos. O macho chega a medir 1 metro e 50, enquanto que as fêmeas não passam de 1 metro. Ela é tímida e geralmente foge quando avista um humano, mas não teste a sua paciência. Mas e aí, Curiós? O que você achou desses 10 tipos de serpentes que podem matar um ser humano? E lembre-se, hein? Se ver alguma dessas daí, qualquer uma, a regra é clara. Corra! Compartilhe com a gente aqui nos comentários se você curtiu o vídeo de hoje. E não se esqueça de deixar o gostei. E claro, de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal!